Fala galera, esse vídeo de hoje, vou dar continuidade num vídeo que eu fiz anteriormente sobre os testes de imagem da GoPro Session que vocês estão me vendo agora por ela. Eu fiz testes meio genéricos assim, com alguns ambientes e tal e hoje especificamente eu foquei os testes na função do timelapse dela, o tipo de imagem que a gente está registrando, a distância da câmera, enfim e assim, alguns vídeos vocês vão perceber uma qualidade inferior, porque eu estou com problemas de edição meu computador está velho, está fraco e consequentemente ele tem dificuldades de editar as imagens em alta definição da GoPro aí às vezes a gente tem que baixar a resolução, às vezes tem que fazer o vídeo em algumas partes, o que vai perdendo um pouco da qualidade dele espero que vocês gostem, desde já curtam, se inscrevam, compartilhem no canal vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo, do vídeo que eu fiz sobre os testes de imagem de vídeo dela e áudio também e é isso aí, espero que vocês gostem, bora lá para os testes, valeu! esse primeiro timelapse foi onde eu tive os problemas com a edição e eu tive que utilizar de um outro programa que era uma versão de testes e aí ficou em 480p a resolução dele foi gravado uma foto a cada 30 segundos e eu deixei gravando das 4 da tarde até as 8 da noite então dá para acompanhar bacana o processo do anoitecer, o fim da tarde, é muito bacana ficou muito bonito essas imagens, os carros em movimento, as luzes acendendo, foi bem legal acho que foi um tempo adequado de foto para foto já nesse timelapse nós fizemos uma foto a cada 1 segundo e ele está no carro, como vocês podem perceber, eu deixei gravando durante algum período na estrada achei que gerou imagens bem bacanas, eu já consegui editar ele em 1080 mas eu tive que dividir em duas partes o vídeo, o que acabou interferindo um pouco na qualidade do que se vê já que não foi um arquivo original, tive que juntar os dois vídeos então foi uma pena nesse sentido mas ficou bacana essa questão do movimento e tal rodei aí alguns quilômetros tirando as fotos e gerou fotos muito interessantes um cenário diferente, cenário de praia, também gravado, fotografado a cada 1 segundo deixei filmando durante alguns minutos é interessante ver o movimento das ondas, as pessoas caminhando mas eu acho que ainda o ideal nesse tipo de imagem de praia, por exemplo é você pegar um fim de tarde e acompanhar a subida da maré com fotos mais distantes uma da outra eu acho que talvez gera imagens mais interessantes, mais diferentes porque ainda está muito longe nesse caso assim como no vídeo anterior, as configurações são a mesma lembrando que todos esses vídeos as fotos foram tiradas em 8 megapixels cada imagem elas não estavam em wide, né? e é isso, gerou imagens bem engraçadas, interessantes e pra vocês conhecerem um pouco mais essa função da GoPro Session, o time-lapse espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal vejam outros vídeos de teste da GoPro e acompanhem os vários vídeos aí que eu tenho gravado com ela valeu, um forte abraço